Bom, meu gol mais bonito foi na semifinal contra o São Paulo, né? Onde eu tive a oportunidade de sair com a bola dominada do campo de defesa, intermediária nossa, defensiva. Onde eu roubei a bola do Leonardo, caminhei na jogada, depois driblei o Goiano do São Paulo, né? Na saída do Zete eu driblei o Zete também e tive a oportunidade de fazer o gol, né? Atendemos com prazer agora a César Sampaio. Que jogada maravilhosa, que jogada, Tainé se merece! Golaço, golaço! Um grande gol de César Sampaio! Que maravilha acontece no Monumbi! Ele, ele, esse é o Sampaio da números finais! Dois para o Palmeiras, zero para o São Paulo!